O que você está a assistir não é um cartão, mas um videogame de hand-drawn. Hashtag Blood. Salva os teus amigos, combate o apocalipse dos vampiros e sobreviva ao terror dos treinos de hockey para caloiros em Hashtag Blood. Um divertido dungeon crawler animado que combina elementos de RPG de ação com os desenhos animados hipercinéticos dos anos 90. Matar mortos vivos é só mais um dia de escola normal para Becky e Brewster, recém-chegada à cidade e a mais nova descendente de uma antiga linhagem de feiticeiros caçadores de vampiros. Descobre infestações demoníacas através da rede social da cidade e tira selfies com as forças do mal para analisares as suas fraquezas. Fortalece o teu fiel taco de hockey matador e sobe o nível das tuas habilidades mágicas com livros de feitiços e material escolar. Domina a arte de matar com a ajuda de um elenco eclético de personagens hilariantes e ensina aos vampiros o que acontece a quem se mete com a Carpentersville High no dia 18 de junho, no PC. Steel Wakes the Deep É um retorno ao género de horror em primeira pessoa da The Chinese Room, que criou jogos aclamados pela crítica como Amnesia A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture e Dear Esther. Aqui és um funcionário de uma plataforma petrolífera a lutar pela vida no meio de uma forte tempestade, num ambiente perigoso e nas águas escuras do gelo e do mar do norte. Todas as linhas de comunicação foram cortadas. Não há mais saídas, só te resta enfrentar o horror desconhecido que subiu a bordo. Explora uma plataforma petrolífera na Escócia dos anos 1970, que se desenvolve ao longo da história. Disponível no dia 18 de junho, no Xbox Series, Playstation 5 e PC. Republic of Pirates Neste jogo, assumos o papel de um pirata que deve reclamar o legado do seu pai, construir uma colónia próspera e vingar-se dos traidores. Constrói uma economia autossuficiente com mais de 100 edifícios únicos. Usa o mercado negro para aumentar a riqueza dos teus cidadãos piratas e comanda uma frota poderosa em batalhas navais em tempo real. Estabelece e gere relações diplomáticas com clãs piratas e companhias barcantes. Expanda a tua frota com 8 classes de navios e melhora as habilidades dos teus capitães. Completa missões para ganhar recompensas e moldar o teu destino. O jogo oferece uma campanha com mais de 30 horas de conteúdo e um modo de jogo livre com desafios configuráveis. Faz-te à vela procuração das caraíbas na época áurea da pirataria, neste RTS que parece ser mais completo que um quadruplo A. no dia 19 de junho, no PC. Darkstar 1 Nintendo Switch Edition Revive um clássico com visuais melhorados e otimizados para a consola. Veste a pele do jovem Keron, um jovem piloto consumido pela sede de vingança pela morte do seu pai. Terás de desvendar uma trama que envolve traições e ameaças ancestrais, recrutar uma tripulação de confiança para enfrentares a derradeira ameaça das trevas e devolver a esperança ao universo à beira de uma guerra intergaláctica. No entanto, tens uma poderosa arma ao teu dispor, uma nave de combate de longa distância Darkstar 1, o legado do teu pai. Tira partido de armas e tecnologias alienígenas e personaliza a tua nave para viajar para um sem fim de mundos alienígenas para negociar mercadorias e serviços. Descobre o segredo do teu passado e prepara-te já para a batalha final, no dia 20 de junho, na... exatamente, adivinharam? na Nintendo Switch. The End of You é um jogo narrativo curto e emocionante sobre o amor perdido, os fantasmas do passado e a desajeitada escalada, ou a dolorosa caminhada rumo à superação. Interage com objetos domésticos, busca lembranças e acolhe sentimentos tão afiados quanto uma faca. Como Walter, vais relutantemente embalar todos os objetos de um relacionamento passado. O coração parte-se a cada recanto que encontra e com os ítems aparentemente mais comuns. Conseguirão todos os fantasmas e o enorme peso do passado caber numa caixa de papelão? Parece impossível e, no entanto, vais tentar mesmo assim. Luta com a saúde mental do Walter, ouve os sussurros de antigas memórias e alcança a superação. No dia 20 de junho, no PC. Eric and the Ruined Kingdom Guia Eric através de destroços e ruínas neste relaxante jogo de aventura de quebra-cabeças, onde o próprio ambiente é o quebra-cabeça. Utiliza a coroa do teu pai para reparar, recriar e reverter o tempo para consertar o teu mundo fragmentado. Viaja por castelos, florestas, desertos, pântanos e tundra. Explora uma míriade de níveis únicos, cheios de endigmas astutos, em busca da tua mãe, numa missão para reunir a tua família novamente. Usa a coroa do teu pai, adornada com quatro poderosas pedras preciosas, para manipular o mundo à tua volta e encontrar o caminho para cada objetivo. Força novas perspectivas, procura objetos escondidos e até mesmo manipular o tempo. Num mundo isométrico colorido, repleto de paisagens diversificadas para explorar. No dia 20 de junho, na Nintendo Switch, PC, macOS, iOS e Android. A torre negra desce sobre nós, e o monarca está a chegar. Terris Land, um novo jogo entre plataformas que traz de volta à diversão dos MMORPGs icónicos. recriando a experiência de masmorras desafiantes e a exploração imersiva com um estilo de arte clássico de fantasia. Estará disponível para PC e dispositivos móveis, com partilha de dados ativada, de free-to-play e alegadamente sem ser pay-to-win. Pode escolher entre nove classes, Ranger, Paladin, Warrior, Mage, Priest, Bard e Barbarian Fighter. Contei 7, mas é o que está aqui. Cada um é totalmente personalizável para dar aos jogadores a flexibilidade de ajustar o seu personagem às suas próprias preferências e estilos de jogo individuais. E 18 especializações para personalizares a tua própria composição. Faz invasões com o teu grupo e derrota bosses épicos. Será este um jogo para o Rui Parreira? Também não sei. Ele que diga no dia 21 de junho. Disponível no PC, Android e iOS. No que toca a DLCs, esta semana temos Goat Simulator 3 Multiverse of Nonsense. Num mundo onde tudo correu mal, por tua culpa, tens de ajudar o guardião do multiverso a salvá-lo. Embarca numa nova e épica jornada com missões grandiosas, pessoas duvidosas e pedras de instabilidade convenientemente coloridas. Percorre diferentes universos e arruma toda a confusão antes que seja tarde. Neste DLC, salvamos o multiverso como uma fenomenal cabra. Nove novas cabras jogáveis, um mapa inédito e uma nova história para explorar. Aqui, as fendas não são um problema. Mais de 100 novos ítems com até 5 milhões de combinações. Pode não ser um número exato, mas parece mesmo. Agora, dá para saltar entre universos. Adicionar um sistema de diálogo? Agora, podes conversar com as pessoas? Quer dizer, elas é que vão falar contigo? Afinal de contas, tu és uma cabra. Se não comprares este DLC, estarás a condenar o multiverso inteiro. E não é isso que tu queres, pois não. Pronto. Então trata disso no dia 19 de junho, no PC, Xbox Series e PlayStation 5. Pure and radiant. He wields love to strive clean the hearts of men. Elden Ring Shadow of the Airtree. Esta expansão inclui uma nova história que decorre na Terra das Sombras carregada de mistérios como as morras cheias de perigos, novos inimigos e ítems. Terra das Sombras é um lugar obscurecido pela árvore Airtree. Um local onde a deusa Marika tocou o chão pela primeira vez. Uma terra envolvida numa batalha esquecida, deflagrada pela chama de Mesmer. Foi daqui que Makella partiu. Despojando-se da sua carne, da sua força, da sua linhagem. De tudo o que é dourado. Agora, Makella aguarda pelo regresso do seu senhor prometido. O Shadow of the Airtree traz novas armas, equipamento, habilidades de arma e magia que não irás encontrar no jogo base. Bem como novos inimigos, encontros com bosses e em redes que dão mais liberdade aos jogadores, ao estilo RPG. Enfrente estas ameaças com os novos poderes que podes obter no dia 21 de junho, na Playstation 4 e 5, Xbox One E Series e PC. Warhammer 40,000 Bolt Gun Forges of Corruption Expansion Divertiste-te-te à grande a pregar os eros? Hã? Agarra na tua sagrada motosserra, no fiel Bolter e prepara-te para mais um tiroteio cheio de adrenalina porque o teu ultramarine favorito está de volta. Leva a carnificina de Bolt Gun a outro nível com o novo DLC Forges of Corruption. Mergulha numa nova campanha composta por 5 níveis com ambientes variados inspirados no sombrio universo de Warhammer 40,000. Explora novos ambientes, aventura-te pelos campos de batalha de Gryia, navega pelos corredores de Manufacturum e caça os eros escondidos na Forja Demoníaca. Impede a corrupção do caos antes que marque o mundo inteiro com a sua vileza. Extermina novos inimigos e esquiva-te aos mísseis da Legião Black Avok. Prepara-te para enfrentar o terrível Elbert em duelos épicos e tenta não ser destroçado pelo Terminator e a sua garra relâmpago. Cuidado, pois a escória do caos tornou-se ainda mais formidável. Expanda o teu arsenal sagrado com duas novas armas, queima hordas de inimigos com o Multimelta ou arrasa-os com o Lança Mísseis. Completa a pulga... A pulga? Completa a purga e não mostres piedade. Morte aos erges no dia 18 de junho no PC e Xbox Series X e Xbox Series 4 e Xbox One. No entanto, os jogadores da Switch terão de esperar um pouco mais, pois a data de lançamento da expansão para a consola híbrida da Nintendo ainda não foi anunciada pelos desenvolvedores. Lamento de Sirio.